Última questão, Jorge. Vai ser difícil agora recuperar o primeiro lugar? O Porto já jogou, o Sporting está quase a jogar? Claro que se vai. Então, se a gente perdeu dois pontos, forças a mente, se os nossos rivais ganharem, passam à frente do Benfica. E depois somos nós que vamos à procura de conquistar novamente esta primeira posição, que é aquilo que, no fundo, nós temos como objetivo. Temos sido líder até à nona jornada, hoje deixámos de ser líderes e, portanto, agora temos que voltar, ir à procura desse primeiro lugar.